Com essa mentalidade, como que chegou o convite pra você entrar no UFC? Como foi esse... Eu passei no TUF Brasil, depois a Globo contou essa minha história. Eu passei tudo. Só que o que aconteceu? Vim de Manaus, só que eu nunca tinha dinheiro lá, mas também nunca me faltava nada. Certo. Porque todo mundo lá é muito... Só que eu não sabia que quando tu sai de um estado pra outro, e antigamente, que era o celular, tinha que botar o quê? Crédito. Crédito. E quando tu sai, tem que pagar as localizações pra tu receber ligação. Isso é verdade. Tinha que botar crédito. Mas eu já não tinha dinheiro nenhum, e eu preocupado, não sabia também disso, ninguém nunca me conta. Aí a mulher falou, Nuguete, você passou em todos os exames, em dezembro eu estou te lutando. Só que, olha onde que eu caí. Imagine eu, um cara que saiu do nada, passou 25 dias no Whindersson Barra, no melhor hotel do Rio de Janeiro, vivendo com os jogadores do Flamengo. Eu, do nada, sei de Manaus. O Flamengo ficava ali, é. 10 anos ali, em Manaus, passando uma fome denada. Passei 25 dias falando com o Parreira, com o Filipão. Eu ficava retirando o outro lá. Eu era dois dias, eu ficava com os caras. É, Filipão, como é que ele tá? Toda quarta e domingo ele estava lá, e eu passei quatro final de semana lá. Naquele hotel. Naquele hotel. Os caras já me conheciam. E aí, lutador, como é que tá? Que malha. Fui parar na XG. Imagine, cara. XG no auge. O que é isso? Sim. A academia mais famosa do Rio de Janeiro. É, a de ganho. E na XG, imagine. É como você cair dentro do Real Madrid. Anderson Silva treinando no auge. Uau. Veja, Rodrigo Minotauro, Minotouro. Pode se imaginar, José, os caras mais famosos do mundo. E eu treinando com aqueles caras. Eric Silva, Rodrigo Dan, Marcelo Guimarães. Eita. Só, meu irmão tinha mais de 20 atletas do UFC. Toma. E eu ficava assim, eu... E tipo, eles vão aprender todo dia com aqueles caras. Maravilhoso, tem que ser. Aí foi passando o tempo, quando passou 4 meses e eu lá era debaixo da terra. Aí eu lembrei, eu voltei pra terra. Ei, Jacaré. Eu falei, voltei pro Jacaré. Minha nossa senhora, mentira. Jacaré, a mulher ainda não me ligou, cara. Puta merda. A mulher do Tufo não me ligou. Eu não sabia daquela que eu te falei, que é a do creche. Ah, sim, sim. Os caras mortos de louco. Ei, lutador, cadê você? Mandando e-mail, mensagem, ligando, ligando, ligando. Eu não atendia. O cara não quer. Vamos cortar ele. Puta tachinha, não. Me cortaram direto. E qual foi? Foi o primeiro, tu? O dois. O dois, tá. Eu não entrei. E eu passei em tudo. Caramba, cara. Aí eu... Pá, eu... Aí eu... Pá, eu... Jacaré conversando comigo. Ó, Jacaré, o que que eu... Pô, eu tô aqui com o meu celular, pô. Ainda gostava, né? Aqueles rapaduras que os doques deles estavam ali. O legal, pô. Esses caras estão... E eu, menino de baia, de comunidade. Não sabia. Puta... Beira do Rio? Como é que tu vai ter costume de abrir e-mail? Pra ver e-mail? Não faz isso, né? Aí tu acha que eu fiquei triste? Eu falei, fiquei felizão. Falei, mano... Aonde que eu tô? É, tem essa. Tem pessoas que davam a vida pra estar aqui. Eu tô aqui. É verdade. Anderson Silva chamava, chegava lá. E aí, Nuguete? Me chamava. É nóis. O Jacaré, bora, pô. Tô próximo. Fica aqui, pô. Que ele vai te meter a porrada, teu leves. Aí eu, ó, beleza, Jac. O Jaco, pra mim, já me tinha tão... Aquele brilho. Porque o Jaco é meu amigo. É, exato. É família. Então, eu falava pros caras, às vezes, assim, eu saía, ficava assim, lá no terreirão. Pô, eu sou amigo do Jacaré. Confessa, rapaz. Confessa que nada, rapaz. Mas era legal. E aí, treinava eu, ele, o capitão, esse do LFA, o Jacaré. Aí só tinha gente, que antigamente não era o MMA, o UFC. Era vale tudo, a gente. Vale tudo. A gente era marginalizado. E, tipo, assim, não era a mentalidade hoje de ajudar. Era pra treinar mesmo, tipo, pra quebrar o outro. Olha a loucura. Mas, não, mas eu tô te ajudando. Eu tô te quebrando aqui. E misturava peso também, né? Não tinha noção, né? Cara, sempre... O Jacaré, imagina o Jacaré. Quando ele viu que a gente ficava assim, foi um molequinho, 20 anos. Dá umas porradas, meu irmão. Não sei como é que a minha xustela ainda não... Aí, Alain, voltamos. Aí, viu os e-mails. Isso, voltando. Aí, tu acha que eu vou ficar triste? Eu ia mamurar? Meu irmão, olha onde que eu tô, parceiro. Eu tô feliz. Eu sou um milionário, meu irmão. Tô no meio do Real Madrid. Então, é isso. Aí, eu fiquei triste. O que aconteceu? E treinando, metendo marcha, como diz lá no Rio de Janeiro. Botando pra fuder, como diz lá em Manaus mesmo. Treinando de manhã e tarde, de noite, saia da academia. Eu falei, meu irmão, vou chegar. Se eu já cheguei, tem um plano no próximo. Claro, claro. Eu tô perto. Basta ver. Aí, os caras vêm treinando. Aí, o cara... Ei, teu amigo do Jacaré? É, pô. Sobraço direito. Os caras, não. Esse moleque é de Manaus. Eu. Acabou com o negão aí de Manaus. Bicho é pruto. É igual o Jacaré, tá? O Jacaré é miniatura. O Jacaré é miniatura. Miniatura é miniatura. Miniatura é miniatura. E que eu pegava, botava pra baixo mesmo. Os caras é mesmo. Aí, eu falei, ó, o Bitete. O Bitete. Quer lutar lá no meu evento? Pô, teu parceiro do Jacaré, eu vou colocar só por causa do Jacaré. O Jacaré não pode botar o moleque que ele representa. E eu fiz três lutas em 45 dias. Ninguém nunca fez isso. Louco pra chegar. E a oportunidade, eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar as coisas, né? Meu irmão, lutei no Bitete. O cara gostou, meu irmão. Aí, voltei. Mal deu uma semana, caiu uma luta do Jungle Fight. E os caras ligaram lá na academia. Ei, tu tem um lutador, não? Os caras não sei o que. Pô, em cima da hora. Eu luto. Me dê, papai. Doido pra falar pra lutar. Rapaz, eu o capilé, né? Caí pra dentro, lutei de novo. Finalizei o cara no qual tinha o primeiro round, meu irmão. Mortão já que tinha perdido peso, não sei o que. Mas consegui, né? Nocautear o cara no meu primeiro round, né? Pá, deu certo. Aí, voltei a treinar já na segunda-feira. Que lá... Ninguém para, não. Hoje em dia, não. Aí, treinando, treinando. Passou uma semana, duas, três, na quarta. A Obtete voltou lá. Ei! Jacaré, tu bota o teu amazonense aí pra lutar pelo cinturão? Depois de um mês. Jacaré, bota. Obrigado, Guedes. Bora! Aí, eu pô, pelo cinturão ainda, pô. O cara, então bora, meu irmão. O cara duríssimo. Tinha ganhado o melhor caralho da Tim Nogueira, cara. Não esqueço até hoje. Do Andrezinho Nogueira. Esse Andrezinho Nogueira é duríssimo. Ele tinha ganhado o GP do Obtete do ano passado. E é pra vir... Pra ele, né? Ele defendeu o torneio, fazia as três lutas e defendeu o cinturão dele. Esse cara nocauteou ele, meu irmão, na semifinal. Aí, o cara falou, ó. O cara perdeu, nocauteou o Andrezinho Nogueira e a gente resolveu parar o GP, porque não tem mais sentido. O cara, o campeão, né? Sim. Então, tu é duro e a gente vai botar tu com o cu, esse cara aí. Esse cara quer lutar, eu falei, na hora, meu irmão. Quero os melhores, meu irmão. Quero chegar, meu irmão, e ganhei essa luta. Aí, terminando, só que eu naquela gana de mostrar que eu sou o melhor do Brasil, que eu, na minha cabeça, no Real Madrid, pô, eu luto com os melhores todo dia. Aí, tinha aquela briga de jungle fight pra saber qual é o melhor no Brasil. E, hoje em dia, quem é meu empresário até hoje? Vale e desmaiou. Vale, é jungle fight. Vale. Meu irmão, e eu lutei o BTET e lutei o jungle fight. Ele tem os dois eventos. Aí, na sacada, eu falei, meu irmão, ó, marqueteiro, né? Não quero saber o nome de quem é, igual o Charles, meu irmão. Estão dizendo que tem um evento aí que é melhor que o BTET Combat, não sei o quê. Mas eu tô aqui pra provar que eu sou o número um do Brasil. Eu sou o melhor peso leve. Aí, campeão do jungle fight, você quer lutar comigo, eu luto contigo amanhã, meu irmão. Aonde que você, qualquer hora, quiser, qualquer hora, qualquer lugar. Meu irmão, pra que isso? O Valide, o BTET já gostava bastante do Valide, já pegou o microfone. Ei, seu Paraíba! Assim? Bota teus campeões, então, contra o meu, meu irmão. Vem aqui, ó, o Nuguete vai lutar, vem aqui, Nuguete, com o teu, teu, meu 77, meu 8-4. Então, meu irmão começou a criar aquele negócio, quem vai ser o melhor evento do Brasil? E é isso que eu queria provar, que eu sou o melhor do meu peso. Sim. O Valide, na segunda-feira, chegou lá na academia, cuspindo fogo. Pô, escapou, caiu falar merda. E ele pegou o microfone e falou, deu, acorda. Aí, foi falar isso lá na TV, e esse, aquele BTET lá veio falar de mim, não sei o quê, e pá, não sei o quê. E fala, meu irmão, esse bicho tem que controlar a língua dele, não sei o quê, e nananana. Tomou-lhe os porra ali, né? Aí, meu treinador, pô, não é pra tu falar isso. Pô, Valide é parceira aqui da gente, bota todo mundo pra lutar. Aí, eu falei, cara, vocês não entenderam o que eu falei lá. Eu queria mostrar que eu sou o melhor. Eu não falei nem de evento, só falei que tem um cara de um evento aí, que é da mesma categoria, e eu queria lutar com ele. Eu não falei em nome de evento, quem falou foi o BTET. E ainda chamou ele de Paraíba. Aí, outro papo. Aí, a conversa com ele. E ainda chamou ele de Paraíba, é um detalhezinho só. As caras, relevou. Aí, o que aconteceu? Não aconteceu, porque o Valide não quis, o BTET também, né? Cada um quis ficar ali mantendo os teus. Entendi. Detalhe, o que aconteceu? Como eu lancei o desafio, na mídia saiu, no Get Air, o melhor peso leve do Brasil. É o número um do Brasil. E eu ganhei o título de número um do Brasil. É mesmo? Porque o cara não quis. Por causa disso, o cara não quis. Pô, então eu que sou o melhor. Se o cara correu, que é o melhor. E eu ainda mandei, eu sabia o nome do cara, você aí, e o melhor pra mim que era. O cara era atleta de quem? Do Asselino Freitas, do Popó. Na época que ele era assinador e tava lá em Brasília, na academia dando aula. Aí que a mídia veio em cima mesmo. E aí, Popó, até campeão mundial, não vai botar teu campeão também, não? Não sei o quê. E os caras não quiseram fechar, porque ele não dependia só do Popó e do lutador dele. Sim, sim. Tem todo o refém. Das organizações, igual agora o Berato fez com o Ryzen, né? Se juntaram pra voar, e deu cinco reais, é uma goleada, né? Não ganhou um japonês, né? Coitado, Jamil. É, eu vou falar, esse é o perigo de fazer. Entra a mim no sushi, então... É um risco. Vou ficar com a minha marra. Eu posso falar, você não vai te falar, e a gente vai se enfrentar, porque não tem conta, né? É um risco. E aí, eu vou... E aí, eu vou falar, é um risco. E aí, eu vou falar, com a minha mãe.